Em outubro deste ano, o Brasil vai ser sédio da terceira conferência global sobre trabalho infantil. Esta semana, adolescentes de todo o país estiveram em Brasília para debater o combate à exploração da mão de obra infantil. O encontro organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pela Organização Internacional do Trabalho é uma preparação para subsidiar os debates da conferência global. O que eles querem muito é discutir qual o papel das políticas públicas, qual o papel dos gestores locais, dos movimentos sociais e deles mesmo, enquanto adolescentes, crianças e adolescentes, no enfrentamento ao problema do trabalho infantil. Nos últimos 20 anos, dados do IBGE apontam a redução de 57% no trabalho infantil no país. O Brasil é um dos países que mais avançaram no combate a essa mão de obra. Essa redução é atribuída às políticas públicas do governo brasileiro e também aos programas de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família. A ideia do encontro é discutir estratégias para acelerar ainda mais o combate à exploração do trabalho infantil no Brasil e na tentativa de erradicar essa prática em todo o mundo até 2020. A gente, de agora, de maio até agosto, quando ocorre a nossa conferência nacional, se mobilizem no sentido de buscar informações, de atuar no âmbito estadual, no âmbito regional e na discussão nacional, para que a gente, de fato, encontre as melhores soluções e as melhores práticas que estão no Brasil e que a gente troque experiências nas nossas regiões para que todo o Brasil consiga erradicar o trabalho infantil. Essas e outras discussões serão levadas para o encontro global que será em Brasília de 8 a 10 de outubro.